E aí Aqui invadiram a faca aqui ó de moto E ela tava zaralhando aqui já de moto em pão já E ela tava zaralhando aqui já pô E a tava zaralhando aqui já pô E a tava zaralhando aqui em pão em pão em pão em pão em pão em pão já Ela ia ser do ficaria ali ninguém deixou eles entrar não pô Azar 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 Afasta todo mundo aí Rapidão Opa Opa Ainda morreu na L Foi não dei tiro nele Foi não dei tiro nele Foi na L Cara morto lá me xingando Cara morto lá me xingando Cara morto lá me xingando mano Vai cara Vai Vai Vê se pode um trem desse Vê se pode um trem desse Vê se pode um trem desse Obrigado.